Oi, amores! Gente, vamos fazer aqui um ensopado de frango, coxinha aqui, ó, da asa, como ela aqui já tá descongelada, já lavei, tá, amores? Eu vou jogar só um vinagrezinho, ó, vou jogar aqui com vocês esse vinagre, aí a gente vai, ó, termina aqui de lavar, tá? Aí eu vou deixar só um pouquinho aqui enquanto eu vou ver os temperos, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar aqui, ó, tomate, cebola, alho, vou usar batatinha e quiabo. Vamos cozinhar um macarrãozinho pra acompanhar, e aqui é cominho, é corante, extrato, óleo e sal. Vou cortar aqui, amores, ó, esse tempero aqui com vocês, a batatinha, a quiabo e já volta, tá? E o cheiro verde eu vou pegar por último. Ó, amores, a água do macarrão eu já botei aqui, ó, jogar um salzinho, já tem óleo, é de cháferré pra gente colocar o macarrão. Já cortei aqui o tempero, aí eu vou pisar aqui esse alho com os outros temperos, aqui a batatinha com quiabo já tá aqui na água hidratando. E aqui é o pimentão que eu esqueci de falar, tá? Vou cortar aqui. Aqui já tá o coentro congelado e cebolinha congelada, cortei o pimentão. Agora vamos pisar o alho com cominho, corante e sal. Aí, amores, ó, meia colher de cominho, uma colher cheia de corante, de café e meia colher aqui de comida de sal. Pronto, agora é só pisar. Agora tá fervendo, amores, vamos jogar o macarrão aqui, amores, ó, só que eu vou quebrar ele no meio. Bora jogar. Pronto, amores, agora eu vou deixar ele cozinhar aí. A gente vai fazer um temperinho básico mesmo, vai fazer um macarrão da vovó mesmo, viu? Bem simplesinho mesmo. Ó, porque a gente vai botar o ensopado de frango por cima, então vai ficar bem gostosinho, tá? Pisei, agora eu já gosto de tempero pra misturar. Cebola, coentro, pimentão, cebola branca, tomate, pouco de extrato, ó, extrato. Vinagre. E agora a gente mistura, ó. Mistura tudo. Pronto, aí agora a gente vai fazer isso, ó. Lavar aqui pra tirar o vinagre dele e aí a gente vai pro fogo rechear. Quer dizer, refogar, porque a gente tem costume aqui em Salvador de falar e rechear. Tá vendo? Lavando aqui pra tirar o vinagre, ó. E aí a gente faz assim, ó. Pronto. Escorrer aqui essa água dele. Vou pegar esse tempero e fazer isso. Joga aqui no frango. Aí, ó. Mistura ele todo. Macarrão cozido, amor. Mas agora a gente vai escorrer ele rapidinho. Lavar aqui, ó, pra quebrar o cozimento dele. Rapidinho. Vamos refogar o frango, tá, gente? Ó, vou botar aqui o óleo. Ó. Vamos mexer assim, ó. Tá vendo? Aí deixa ele refogar bastante. E aí baixar o foguinho pra ele cozinhar no caldinho dele. Que aí quando ele estiver pré-cozido a gente joga ali aquelas verdurinhas, tá, amores? Agora a gente vai voltar aqui pra fazer o tempero do macarrão, viu? E aí a gente tampa aqui esse frango. A gente vai pisar aqui, ó. Alho, sal, cebola. E vamos aqui, ó. Cebola. Alho, sal, corante, amor. Eu falei no lugar do corante e cebola duas vezes. Pisei. Agora a gente joga a cebola. Dá mais uma pisadinha rápido. Pronto. A gente pisou. Pisamos tudo, ó. Agora a gente joga aqui o vinagre. Aí vocês botam se quiser, tá, amores? Porque eu gosto do meu vinagre realmente na comida. E aqui a gente dá essa misturazinha, ó. E aí a gente vai ali pro fogo, tá? Tá vendo como soltou a água pra ir? Vendo? E vai soltar mais ainda, ó. Vamos agora temperar o macarrão. Vou pegar um pouquinho de óleo. Meia colher aqui, ó. De manteiga. Ó. Mistura aqui esse temperinho todo. Já tá no fogo bem baixinho agora. Joga aqui só um pouquinho de água. O excesso de temperinho que ficou ali. E aí deixa aqui ele ferver. Um pouquinho. Pra cozinhar aqui esse temperinho. E aí a gente joga o macarrão pra finalizar. Tá no ponto. Agora vamos jogar o macarrão. Agora a gente vai misturar. Macarrão prontinho, amores, ó. Vou arrumar aqui pra vocês verem. Macarrão prontinho, amores, ó. Agora aí vamos esperar aqui o franguinho pra gente almoçar. Amores, esqueci de falar pra vocês o detalhe. A gente vai levar agora pra pressão as moelas. Pra ganhar tempo. Porque senão vai demorar muito cozinhando, tá? Ó, amores. Só tem a moela aqui, viu? Deixa 10 minutos na pressão pra elas ficarem cozidinhas. E aqui tá as coxas que eu separei pra não esbagaçar. E depois aqui eu deixo as coxas só 5 minutinhos com as verduras. Aham. Vou contar 10 minutos daqui a pouco que a gente volta. Amores, a moela tá top. Porém, vou ter que deixar mais 10 minutos na pressão, que ela ainda tá um pouquinho só dura. Aí vou jogar um pouquinho de água. Ó. Dá uma estouradazinha, né? Amores, começou a ferver, ó. Aí agora bota aqui, como eu falei, né? 10 minutinhos e a gente volta, tá? A pressão tá baixando, ó. Daqui a pouco a gente... Aí, amores, agora ficou top. Ficou molinha. Agora eu vou jogar aqui a coxa da rasa. E as verduras a gente deixa mais 5 minutos na pressão. E aí tá pronto. E aí, ó. Arrumar aqui a coxa. Porque a coxa, gente, ela tá pré-cozida, viu? Jogando aqui o quiabo com a batata. Aí eu vou misturar. Vocês vão ver como é que vai ficar. Misturei tudo, tá vendo? Aí tá tudo arrumadinho. Aí deixar aqui começar a ferver pra gente colocar na pressão. E aí contar 5 minutinhos. Pra não esbagaçar a batata e nem o frango e nem o quiabo. Começou a ferver a luz, ó. Agora bota a pressão. Amores, nosso franguinho tá prontinho, ó. Vou arrumar aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto, amores, ó. Tá arrumadinho aqui na panela. Aí na hora de almoçar. Aí vocês pegam com cuidado pra não quebrar. Porque se deixar na pressão, pode quebrar o frango tudo. Por isso que eu botei na panela aberta. Que é melhor na hora de arrumar o prato, tá? Aí botar no pratinho aqui e vocês vão ver como é que ficou. Pronto, amores, ó. Nosso franguinho com quiabo. Moelinha. Batatinha. E a coxinha da asa, ó. Gostou desse pratinho? Curte aí, tá, pessoal? Tchau, gente.